Música Então meninos e meninas, voltando pessoal com o bolo de coco, ou seja, bolo de chocolate com farinha de coco Eu já desenformei, já coloquei no prato, ele fica desta forma, ele fica bem fofinho, bem úmido por conta dos ingredientes E eu fiz uma maldade, fiz uma calda, uma cobertura, é uma cobertura de brigadeiro de chocolate Utilizando biomassa de banana verde, mais o leite condensado caseiro, que vai para o canal ainda Primeiro vai o bolo, depois do bolo eu vou editar o leite moça caseiro O leite moça marca não, leite condensado caseiro Aí depois do leite condensado eu vou colocar o brigadeiro utilizando o leite condensado e a biomassa Por que biomassa? Porque tanto como o kefir faz bem para o intestino, a biomassa também faz bem Esse é o resultado, é o brigadeiro utilizando o leite condensado caseiro, mais a biomassa Então vou colocar essa cobertura aqui, essa maldade Onde as pessoas podem fazer o consumo sem tanta culpa Por que? O leite condensado que está aqui é caseiro, não tem conservantes Aí, depois do leite condensado tem a biomassa, que auxilia no processo de perca de peso A biomassa faz muito bem para o intestino, ela serve como alimento para as bactériazinhas que nós temos no intestino Tati, eu não faço uso do kefir, eu não gosto, eu não acho o gosto legal, não gosto dos bichinhos Eles motivam, não tenho tempo de cuidar, não sei cuidar, eles motivam Tem a biomassa de banana verde, é bem bacana Banana verde você consegue na feira até com desconto, eu sempre compro mais barato Você me pergunta, tem a banana mais verde do mundo? E eu tento comprar nas hortas locais também, porque aí não tem aquele processo que eles fazem com a banana Para amadurecer rápido, né? Colocar numa câmera, jogar lá um produto para fazer ela amadurecer rápido Mas quem não tem acesso à orgânica, vai na feira Olha, eu quero a banana mais verde, você vai fazer quanto? Então, assim você consegue saúde Comer sem culpa, o que é muito bacana Comer com tranquilidade Alimentos gostosos, porque dieta não precisa ser ruim E nem qualidade de vida precisa ser insuportável Ficou assim, com a cobertura de chocolate Brigadeiro perfeito Um biomassa que faz bem para a saúde Com leite condensado caseiro Bolo com farinha de coco Que é riquíssima para o nosso corpo Por que não comer bem, de maneira funcional? Vamos eliminar ou diminuir a alimentação vazia As calorias que não nos trazem nenhum benefício E começar a consumir produtos mais naturais Mais gostosos E que você pode comer sem culpa Eu vou postar nas redes sociais A foto do bolinho cortado Para não ficar maior ainda o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se você tem algum amigo ou amiga Que está tentando fazer essa transição A mudança na sua alimentação No seu cotidiano Compartilhe esse vídeo Se você tem alguma amiga que gosta de bolo Gosta de brigadeiro Um amigo Compartilhe esse vídeo Informação nunca é demais Vamos compartilhar Aprender cada vez mais Porque é assim que eu aprendo Vendo o que as outras pessoas compartilham E lendo bastante também, né? Muito obrigada pela atenção Se vocês gostaram Deixe um gostei Se vocês têm algum amigo Amiga, parente Tio, tia, mãe, pai Compartilhem esse vídeo Beijinho no coração E tchau, tchau Boa noite, pessoal Aqui quem fala é a Tatiane E eu só estou voltando com o bolo Para vocês entenderem bem a situação do drama No meio ele fica parecendo um mousse Um bolo mousse Ele fica bem úmido no meio E com essa cobertura de chocolate Eu não sei se eu consigo mostrar O drama Aqui, ó Do bolo As laterais ficam mais sequinhas Mas aqui Em torno Tá assado Tá cozido, né? Mas fica Muito macio esse bolo Olha isso Ó Ele fica um bolo mousse Por conta do coco E dos ingredientes que a gente coloca, né? Que não tem farinha branca Então é só isso, pessoal Eu só vim mesmo para mostrar o sofrimento desse bolo Um beijo Se vocês gostaram do bolo Compartilhem Se vocês fizerem um bolo Me mandem foto no Instagram Até mesmo pelo Face E compartilhem a experiência de vocês Se vocês gostaram Dê um like E um beijo para vocês Boa noite E um beijo para vocês E um beijo para vocês